Olha só pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sabadão aqui, já estamos na ativa aqui fazendo entregas quero que vocês acompanhem aqui um pouco do nosso dia a dia aqui pra fazermos essas entregas e também bater aquele bate-papo legal Fala pessoal, tudo beleza? Leandro Constantino aqui falando com vocês, sejam todos muitos bem-vindos ao nosso canal e como vocês já puderam ver no início do vídeo, hoje nós estamos saindo aqui a fazer algumas entregas, hoje é sábado então são quatro entregas já confirmadas, a primeira é essa aqui, que a cliente provavelmente já está no estacionamento lá do supermercado nos aguardando já estamos a caminho de lá, já estamos até próximo, então quero que vocês nos acompanhem aqui um pouco como é o nosso dia a dia aqui pra fazer entrega vem comigo aqui que eu já estou próximo do supermercado Então vamos entrar aqui no estacionamento do supermercado, gente a imagem deve ficar um pouco escuro aqui mas vamos chegar aqui no estacionamento e vamos tentar o contato com a cliente eu disse a ela que assim que chegasse aqui eu avisava ela então vamos lá então pessoal, vou aguardar ela aqui nessa subida que acessa o supermercado, combinei com ela vou fazer a ligação pra ela agora então é isso aí galera, primeiro o celular já entregue estamos aqui saindo do estacionamento aqui do supermercado, agora vou fazer a entrega de outro aparelho só que agora em um outro supermercado, aqui na minha cidade também então vamos lá bom galera, o outro celular que eu vou fazer a entrega é esse aqui, é um aparelho usado que eu recebi como entrada em outro aparelho que é uma boa dica aí pra vocês também que trabalham com venda de celulares claro que você sempre vai fazer uma análise do aparelho que você vai receber, né a gente corre um risco aí de ter algum problema no aparelho e aparecer posteriormente então você sempre deve receber por um preço menor do que o que você vai vender então eu recebi esse aparelho aqui na troca por 600 reais e ele está sendo vendido agora por 720, 720 a vista e eu vou fazer a entrega pra o cliente agora já estamos próximos do supermercado assim que eu estiver chegando lá eu já mostro pra vocês e olha aí pessoal, o carro dos Correios aí fazendo entrega em pleno sábado sedex né gente, é diferenciado e com relação a dúvida que o pessoal tem por que eu estou fazendo entrega no carro hoje porque a minha última entrega aqui que eu vou fazer desses dois Redmi AirDots é um local um pouco distante aqui da cidade fica na zona rural mas é uma cliente que inclusive é inscrita aí no nosso canal então daqui da última entrega que eu vou fazer do outro Redmi AirDots eu vou fazer a entrega pra ela de dois Redmi AirDots lá no assentamento aqui na próximo aqui a Maís aqui na minha cidade aqui no Mossoró então por isso que eu estou no carro hoje porque eu vou me deslocar pra um local mais longe né então eu preferi ir de carro que fica mais confortável né gente e aí o cara aí vendendo água todo mundo se virando do jeito que pode gente então aqui eu já estou chegando no supermercado então aqui a direita aí como você pode ver tem um supermercado então nós vamos entrar no estacionamento agora pra poder fazer a entrega para o outro cliente então vamos tentar aqui pegar um estacionamento aqui com a sombra né gente porque o sol aqui é de lascar gente aqui é quente aqui é muito quente opa achei uma vaguinha aqui na sombra então bora lá fazer a entrega aqui pra esse outro cliente já deve estar aguardando a gente pois bem pessoal acabei de fazer a entrega do outro Redmi Note 6 Pro aqui pro cliente aqui no estacionamento dá uma pausa aqui pra tomar uma água gente gente aqui é muito quente vocês não tem noção quem é do Nordeste aí já sabe como é que funciona eu vou fazer a entrega agora desses outros dois Redmi AirDots porque o outro lá que eu ia entregar apenas uma unidade a moça acabou que cancelando porque teve que fazer uma viagem às pressas então ficou pra segunda-feira eu fazer essa entrega e agora eu vou fazer a entrega desses outros dois Redmi AirDots é a minha última entrega só que é um pouco distante aqui da cidade gente porque é na zona rural mas é uma cliente que já comprou já bastante comigo e provavelmente ela tá assistindo esse vídeo e ela sabe que ela Catiúcia vai ser pra ela e agora sim eu vou pegar a estrada aqui e vocês vão poder acompanhar um pouco aí o trajeto aí que eu vou fazer até chegar lá no assentamento lá onde ela mora então pessoal já estou aqui já entrando aqui já no assentamento aqui já é próximo do estado do Ceará já é quase a defesa um pouco mais de 4 quilômetros aqui nós entramos no estado do Ceará então aqui é o assentamento São Romão pessoal aqui é onde sai bastante frutas como melancia, melão é um dos maiores produtores aqui dessas frutas então eu vou chegar aqui na área da cliente pra gente fazer essa última entrega Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.